Olha, a França deu sinais de que não está pronta para assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, sem antes propor alterações no texto. O nosso correspondente na Europa, Ailton Sobrinho, tem os detalhes para a gente agora. Ailton, bom dia. Wilker, bom dia. Pois é, os presidentes brasileiros e franceses tiveram uma reunião bilateral às margens da COP28, iniciada na última sexta-feira em Dubai, para tratarem do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, acordo que foi concluído em 2019, após 20 anos de negociações, mas que ainda não foi ratificado. A França é justamente um dos países que tem se negado a assinar o acordo e pede que alguns pontos ligados às normas ambientais e ao volume de exportações de carne bovina para a Europa sejam revistos. Após o encontro com Lula no sábado, o presidente Macron disse que o documento não leva em conta a biodiversidade e o clima e se resume, segundo ele, a um texto mal remendado. O Lula, que tem boas relações com o presidente francês, disse que respeita a posição protecionista da França, mas tratou de afirmar que nem todos os países da União Europeia têm a mesma posição. Dirigentes do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, vão se reunir na próxima sexta-feira, dia 8, no Rio de Janeiro, para discutir diversas pautas, dentre elas termos do acordo com a União Europeia. E o Ilker, além do posicionamento protecionista da França, que tem impedido a ratificação do documento, os líderes do Mercosul têm agora uma outra preocupação mais local, a recente eleição de Milley como chefe da Argentina. O temor é que o ultraliberal, que assume no próximo domingo, adote posicionamentos que façam um acordo entre o Mercosul e a União Europeia fracassar. Direto da França, Ailton Sobrinho para o Brasil hoje. Está ótimo, Ailton. Obrigado pela participação.